O fofinho é esse aí, ó, fofinho. Vai lá, aí vai, volta. Olha lá, ó, que lindo, ó. A câmera a gente vai abrir os retrovisores, ó. Ele é antes de serviço, é menos bom não. Olha lá, ele entrou. Aí beleza, ó, vou pausar a filmagem. Meu pai saindo, a flor tá lá. Chegou o amigo do meu pai e o cara tá lá daí no carro. Conversou um monte, ó, meu pai indo. Olha aqui, ó, olha lá ele saindo, ó. Aí que ele viu que tinha roubado, olha lá, ó.